Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Boa tarde ou boa noite, né? Porque nem todo mundo tá fazendo atividade só pela manhã, ou só pela tarde, ou apenas pela noite, não é? Por isso que nós estamos fazendo essa gravação das aulas, que quer ficar disponível por muito tempo. Olha só, nós vamos agora continuar a nossa revisão, revisão não, perdão, a nossa correção de matemática, ok? Vamos lá pegar o que eu ler, né? Ou o caderno, onde você fizer a atividade, pra corrigir o resto das questões de matemática, ok? Nós vamos corrigir agora as questões. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão de matemática, ok? Vamos lá? Olha só, na segunda questão diz assim, Para manter o vírus do Covid-19 longe da nossa casa, estamos em isolamento afinal, né? Estamos distanciados, e esse é o tamanho de saudade de vocês. Mas, quando tudo passar, vamos poder voltar à rotina. Deus quiser, hein? Tenha certeza que todos querem ir ao que nem. Então escreva em numerais ordinais a posição das crianças que estão na fila. Vamos lá? Lembram do vídeo da explicação dos números ordinais? Vamos lá fazer a correção. Aqui é o caixa, onde nós vamos começar a fila. Então, quem começa na fila, que é esse garoto aqui, nós estamos chamados de quê? Muito bem. A pessoa tem bíceo de meio do... O número 1 vai vir sozinho ou não? Ele vem acompanhado o outro fim, do finalzinho aqui, ó. Que vai indicar que ele é o número original, mas na verdade... Então vamos para o próximo. Quem é que é o primeiro? Esse aqui vai ser qual? Segundo. Acertou? Vamos para o próximo. Vamos lá. O terceiro. O próximo é o quarto. Depois eu tenho o quinto. E o número de vocês é o sexto. Olha só. Cada criança foi classificada, não foi? O de vocês está assim também. Pois parabéns para quem não... Para quem acertou, tá? Para quem não acertou, não tem problema. Agora é o momento da correção. E você vai poder ver onde foi que você errou e completar, ok? Você pode dar pausa no vídeo para fazer a correção. Para a gente continuar, tá bom? Eu vou fazer agora o quê? Eu vou apagar a resposta para a gente continuar na outra questão, ok? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é a questão de número 3. Pronto. Olha só a questão de número 3. Como é que ela faz? Marque com o X o objeto maior e se escolhe o menor. Lembra da nossa revisão? Maior, menor? Maior é aquele que sempre vai ocupar um espaço bem mais amplo. E o menor, aquele menor, pequeno, né? De tamanho, mas o que ocupa menos espaço. Lembra? Então vamos lá. O que foi que vocês marcaram no X? O objeto maior. Qual era o objeto maior? Qual? Acertou quem falou que era o baú. Então eu vou marcar o X. E circule o menor. Se eu já marquei o X o maior, o menor vai ser qual opção? Noto o vaso. O já. Vocês acertaram? Espero que sim. Foi fácil, não foi essa daí? Vamos para outra questão. Vou apagar, tá? Você pode dar pausa para você fazer a sua correção, ok? Vou apagar. Para a gente ir para outra questão agora. Vamos para a questão de número... De número 4. Vamos lá. Olha só. Sobre o estreito, né? Estreito e largo que a gente viu naquele vídeo passado. Vamos lá. Mas é a questão de número 4. De pinte de azul. A camiseta mais estreita. Eu tenho aqui 3 opções de camiseta. A opção número 1. Número 2. Número 3. Qual dessas camisetas é aquela que é mais estreita, né? Eu tenho uma estreita, eu tenho uma média, eu tenho uma bem larga. Acertou quem falou que era a primeira? Muito bem. Então eu vou pintar de azul, certo? Vocês pensaram que eu não tinha uma cabeça azul para pintar, né? Como é que a tia vai pintar? Pense. Olha só. Não vai ficar ruim o pintadinho, né? Dá para você ver. Então eu vou pintar aqui, ó. De azul, certo? Será que dá para vocês verem daí? Mas é para pintar de azul. Essa da cita, ok? Espero que vocês tenham acertado. Também estava fácil, não estava? Vou apagar essa peça, que é para ir para a última... Que é a questão de matemática para a última correção, tá bom? Nós vamos agora para a número 5. Olha aqui. Número 5. Diga-se. Escreva o nome dos objetos que estão em cima da mesa. Eu tenho aqui, ó. Alguns objetos. Ok? Em cima da mesa. Embaixo da mesa eu tenho também algumas coisas. Vocês sabem o que é? Eu tenho um cachorro e uma bola de um bar. E em cima, que é o que a questão pede? Eu tenho o quê? Um barro ou um jarro, como vocês desejarem. E um celular. Então, vamos despedir lá e falar. Nós temos um barro de flores. Né? Só um barro, pode ser. Ok? E nós temos um celular. Vou deixar um braço. Um braço. Ok? Não foi fácil? Eu espero que vocês tenham acertado também. Agora, vocês já viram, deram as pausas no vídeo, né? Para fazer a correção bem direitinho. Vamos pegar o nosso livro do modo 1? Tá bom? Vou apagar, ok? A correção já foi feita, não é? É de todo o CD de matemática. Eu espero que vocês tenham conseguido, tá? Tenho certeza que vocês conseguiram. Vamos lá pegar o livro. Módulo 1. Esse livro é assim, ó. Isso. Vocês já sabem qual é, né? Na página 123. Olha só, na página 123, nós vamos agora ver conceitos de esquerda e direita. A minha esquerda, quando estou de frente para vocês, é diferente da esquerda de vocês, ok? A minha esquerda, aqui onde eu estou, nessa posição que eu estou para vocês, é onde tem o meu relógio. Tá bom? E a minha direita, ó. É essa daqui. Mas, aí onde vocês estão, certo? A posição de esquerda e direita vai ser diferente. A de vocês é assim. Vou ficar de costas, ok? Que é para vocês saberem qual é a esquerda de vocês. Mas vocês não precisam ficar de costas. Vocês vão continuar de frente para o celular, tá bom? É como se nós estivéssemos na sala de aula. Vocês não ficam de frente para mim, assim, nem vocês estão agora, né? Diz na sala. Eu vou virar sozinha, tá bom? Vocês não precisam virar. Só observar, ok? Olha só. Estou virada. A esquerda de vocês vai ser essa daqui. Levanta o braço esquerdo. Ok? A direita de vocês é essa daqui. Vamos lá? Levanta o braço direito. Ok? Isso. Algumas crianças já conseguem definir esquerda e direita. Um exemplo que algumas pessoas usam é o quê? Qual é a mão que você mais utiliza para pegar os objetos? A maioria das pessoas, elas são destras. Pegam a luz com a mão direita, escrevem com a mão direita, utilizam mais essa mão. Outras pessoas trabalham mais com a mão esquerda. Alguns chamam de cleoso, na verdade. Eu quero saber aqui, quem é que escreve com a mão esquerda? Avisa lá para mim, no mural. Quem é que escreve com a mão direita? Avisa lá também. Bom? Vamos lá no livro. No livro você vai fazer algumas observações. Bom? Diz assim. Na página 123. Olha aqui. Vamos lá para o número 5. Para a questão 5. Observe a cena. Marque com o X. A posição de cada pote de tinta em relação à criança. Tá? Em relação a esse garoto aqui, ó. Qual é a esquerda dele? E qual é a direita dele, ó. Nós temos aqui o número. Esquerda, direita. Tá bem? Aqui você vai ter o quadro para você marcar onde está cada pote. Se está na esquerda, se está na direita, com suas respectivas cores. Ok? Lá no item, lá na questão 6, diz assim. Contorne as pessoas que estão à direita de José. Marque um X nas pessoas que estão à esquerda de José. Aqui nós temos a identificação. Onde o José está posicionado. Você vai observar. Bom? E vai fazer essas marcações. Ok? Eu quero pedir mais uma coisa a vocês. Lembra que na sala de aula, nós colocavamos as datas do nosso livro, nosso nome. Continuem colocando aí na casa de vocês. Tá bom? Beijo, abraço. Eu espero que vocês estejam bem. Que logo, logo, tudo volte ao normal. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe seus lares.